Música Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou na maior patinação coberta do mundo Fica aqui em Paris, no Grand Palais E olha que cobertura Música A pista tem 2.700 metros quadrados de área E aqui tem lugar só para as crianças Música Vamos lá ver isso aqui Música Música Ó, para quem quiser também aqui A partir das 9 da noite Vira uma pista de balada Com DJ, música, luz, som, tudo Eu vou ficando por aqui Um beijinho, até a próxima E não se esqueça de se inscrever no canal Música 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 Música